É impressionante, fabuloso e incrível a leitura de O Conde de Monte Cristo, pessoal. Terminei de ler esse catatal de 1.300 páginas, O Conde de Monte Cristo. Nunca tinha lido e eu quero falar para vocês porque eu acho essa obra incrível. Seja bem-vindo aqui ao Oliver Talk, meu nome é Luciano, e nós iremos falar sobre O Conde de Monte Cristo. Algumas considerações sobre a importância dessa obra, a importância para a nossa própria vida e quais são as lições que nós podemos tirar. Se você nunca leu, pode ficar aí porque nada vai abalar a leitura. Então, a primeira coisa que eu queria falar, não cometa um erro que eu cometi. Eu li o livro e depois fui assistir o filme. E o filme é uma merda. Não vai lá, não assiste essa porcaria, certo? Agora vai ser um filme novo, do Conde de Monte Cristo também, no dia 5 de dezembro, nos cinemas, na própria França. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas, pessoal, pensando aqui no imaginário, pensando como a literatura pode nos trazer arquétipos e pode expandir a nossa consciência perante a realidade da vida, a obra do Conde de Monte Cristo, ela me tornou um cara um pouquinho mais sagaz sobre como tratar determinadas pessoas, sobre como averiguar quem de fato está sob o seu lado ou não. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar o seguinte. Quem é o autor dessa obra? Olha, galera, é o seguinte. Eu não sei falar francês, então não sei se o nome dele fala assim. Então, me perdoem aí aos que sabem falar francês. Alexandre Dumas nasceu em 1802 e faleceu em 1870. Foi um escritor francês. Ele também foi conhecido pela famosa obra Os Três Mosqueteiros. Uma coisa muito interessante da vida do Alexandre é que ele escreveu mais de 600 obras. E a gente acredita, às vezes, que o autor só tem três ou quatro obras, porque foi isso que foi traduzido no Brasil. Mas isso me faz pensar uma coisa, né? Que o escritor pode escrever quantas obras ele quiser. Passar de cem, às vezes. A gente que, muitas vezes, não quer lançar meu livro, e o primeiro livro tem que ser algo espetacular, que vai todo mundo comprar. Não, não, não. Às vezes, não é isso, não. Olha a vida desse escritor com outros, né? Que escreviam para poder comer, não é? E uma coisa muito interessante, pequenas curiosidades que eu estava estudando sobre a vida do Alexandre Dumas. Primeiro que o pai dele também foi general das tropas napoleônicas, né? Naquela época, era a época do vereador Napoleão. Porém, o pai dele é negrão. É uma coisa inacreditável isso, né? Como que um negrão foi capitão das tropas napoleônicas, não é? Inclusive, tem uma biografia escrita, né? O verdadeiro monte... O verdadeiro conde de Monte Cristo, né? Conta, na verdade, o avô do Alexandre era um marquês que teve relacionamento com uma escrava e acabou tendo esse filho. Esse filho começou a frequentar a elite francesa da época e, por fim, acabou se tornando capitão e, por fim, acabou tendo o Alexandre Dumas. É apenas uma curiosidade, né? Da vida dele, né? Pior que se você ver a foto da imagem dele, tem que ter... do Alexandre Dumas tem meio que um black power, assim, né? É um negócio muito interessante, tanto por curiosidade, tá? E por qual motivo ele acaba escrevendo, né? O conde Monte Cristo. Eu já vou entrar no que se fala a obra, né? Na verdade, o conde Monte Cristo é inspirado em um caso real, não é? O Alexandre Dumas encontrou, no livro de memórias do Jacques Pichet, não sei se é assim que se fala, né? É francês, né? A história narrava a vida de um homem injustamente preso devido a uma traição. Dumas utilizou essa base para explorar temas como injustiça, vingança, traição, redenção. Não é? Então, olha só que interessante. Essa história, de fato, ela foi baseada em um fato real que aconteceu e, a partir disso, ele escreveu um catatal de 1.300 páginas. Na internet você pode até encontrar mais detalhes dessas memórias policiais de Jacques Pichet, né? Acho que aqui está o nome dele, não é? E você vê as relações, né? Mas para quem nunca leu o livro, por exemplo, do que se trata a obra, do que fala a obra exatamente. Vamos lá, então. Queria aqui ler para vocês um pequeno resumo que eu fiz, que fica mais fácil. A obra narra a história de Edmond Dantê, um jovem marinheiro honesto, que é injustamente acusado de traição por colegas invejosos. Fernand Mondego, Danglás e Villefort, certo? O Fernand, ele tinha ciúmes do Edmond Dantê porque existia uma mulher no livro chamada Mercedes, na qual ela era loucamente apaixonada pelo Edmond, ao ponto de dizer que, se o Edmond não existir, ela iria se matar, né? Que não existe nenhum outro homem que ela amaria além do Edmond, certo? O Danglás, ele é tipo de uma espécie de... é sujeito que cuida das finanças, né? Ali dos navios, né? E ele tem muita inveja do Edmond porque ele acaba recebendo uma promoção de emprego, né? E o Villefort, não é? Ele aí é o nosso magistrado, ele é o juiz na qual prende o Edmond injustamente por motivos pessoais, por motivos de ganho, certo? Continuando aqui. Preso na temida prisão do Castelo de Ife, Dantê passa anos encarcerado, onde conhece o Abade Faria, um prisioneiro sábio que se torna seu mentor. Faria revela a Dantê a localização de um tesouro escondido na ilha de Monte Cristo. Cara, e essa parte do livro, ele é impressionante porque ele fica preso durante 14 anos, não é? E quando ele conhece o Abade Faria, porque o Abade Faria está tentando ali fugir da prisão, ele vai cavando ali por muito tempo. O Abade Faria oferece algo para Dante antes de qualquer tesouro, que é o conhecimento, não é? Filosofia, ciência, astronomia, outras línguas. Justamente para o Dante se preparar antes de receber esse tesouro, correto? E ali também, de frente do filme, Dante descobre por que ele foi traído. Ele era um cara como a gente, a gente é ingênuo, a gente é burro, não é verdade? A gente é burro, muitas vezes. E ele vai ligando os pontos, o Abade Faria faz que ele liga os pontos e ele não acredita que foi o Fernando Mondego, que tinha inveja de mim, Danglar também, e me denunciou e eu fui preso por Willefort porque ele tinha o interesse próprio nessa história. Cara, eu não consigo descrever 1.300 páginas é de pura alegria e de puro suspense. Por quê? Existe uma coisa muito importante na escrita do Alexandre Dumas. Apesar de ser 1.300 páginas, os capítulos são curtos, às vezes os capítulos são de 10 a 15 páginas, não é? E ele, no final do capítulo, ele tem uma técnica que ele consegue deixar você curioso. Quero saber o que vai acontecer. E eu vou falar para vocês, meus amigos, eu estava há tanto tempo lendo livros de maneira obrigatória e principalmente contos que eu já não estava tendo mais aquele gosto. Mas eu não consigo nem falar direito. O Conde de Monte Cristo, pessoal, o Conde de Monte Cristo me fez ter aquela paixão, sabe? Aquela paixão que retornou de novo, aquele êxtase ao ler um livro de literatura. Faz tempo que eu não tinha isso. A coisa estava meio média, a coisa estava meio medíocre, estava tudo normal. Mas quando eu li isso daqui, pessoal, quando eu li esse catatal, nossa, cada sentimento explodia dentro de mim para saber o que ia acontecer. eu costumo dormir às 10 para acordar cedo, por volta de umas 6. E, cara, eu começava a ler às 10 horas, que eu começo a ler às 10 horas da noite. Aí eu já durmo durante a leitura. Eu ficava até às 4, não conseguia dormir. Cara, eu preciso saber o que vai acontecer. Mas continuando aqui. Após a morte de Faria, Dante escapa, encontra o tesouro e retorna à sociedade parisiense como o enigmático conde de Monte Cristo. Com vasta riqueza e influência, ele planeja uma vingança meticulosa contra aqueles que o traíram, enquanto a recompensa os que lhe foram leais. Então, eu poderia dividir o livro em algumas partes. A primeira parte, sei lá, em torno de 50 páginas, é uma novela mexicana mesmo. Se eu for começar a ler aquilo ali, fala, nossa, isso aqui parece uma novela da Globo, isso aqui parece uma novela mexicana. Mas depois que ele é preso, a coisa é totalmente diferente. É a mais pura filosofia, é a mais pura ciência social, é pensamento ali, raiz, pesado. Quando ele está preso, ele está sozinho, aí ele começa a rezar e o autor começa a descrever todos nós. Quando nós estamos nos momentos alegres e felizes, a oração parece algo tediosa, mas quando estamos num momento de aflição, a oração é um dos elementos mais importantes para a gente, algo saboroso, sem algo que a gente não consegue viver, é maravilhoso. A conversa entre o Faria, o Abade Faria, que é o nosso Aristóteles, você entendeu? É uma coisa impressionante. E aí, essa segunda parte é a filosofia pesada. A terceira parte é uma ostentação, você entendeu? Ele mostrando o que ele comprou, como ele quer, é o cônjuge, não sei o quê, e ele vai se infiltrando ali na sociedade parisiense. A quarta e a última parte é... Rapaziada, eu não consigo descrever. Eu não consigo descrever. Choro, lágrimas, perdão, a autoconsciência. Que maravilha. Que maravilha. É uma obra assim que realmente me cativou. Me cativou, cara. Para a vida. Afinal, como diz o próprio autor do livro, toda a sabedoria humana se resume nessas palavras. Esperar e ter esperança. E eu não vou contar aonde esta parte se encontra. Você terá que ler para você entender a importância de saber esperar. E a importância de ter esperança. Certo? Então, vamos discutir algumas coisas aqui que eu acho interessante, tá? Para o nosso conhecimento aqui no geral. Mesmo que você não tenha lido, né? A moralidade da vingança. Certo? Até que ponto a busca por vingança é justificado? Quais são os limites éticos das ações de Dante? Então, imagine que você também é alvo desse tipo de tramóia na qual roubam a sua futura esposa, roubam a sua vida e a sua liberdade e agora você vai ficar encarcerado injustamente. É lícito você querer se vingar dessas pessoas? É lícito você querer que essas pessoas paguem o quanto que você sofreu? Ora, de fato é lícito. Até porque a justiça, o que significa a justiça? É dar a cada um aquilo que lhe é devido. Mas como que você vai aplicar essa vingança? o Dante rico após virar o conde de Monte Cristo ele poderia muito bem chegar lá e matar todas essas pessoas mas ele faz muito pelo contrário. Para ele é o seguinte olha cada uma dessas pessoas irão sofrer como eu sofri. Esse é o ponto. e para ele aplicar esse tipo de vingança ele calcula tudo de tal maneira ele se prepara dez anos dez anos correto? Só que só que aí que entra a providência meu Deus do céu quem fala isso é o livro não sou eu chega uma hora que ele fala dez anos se organizando e a providência diz que eu aprendesse a perdoar. Meus amigos meus amigos é de tirar lágrimas dos suas negra não tem como não tem como certo? Outro ponto também é a identidade e mudança como a transformação de Dante em conde de Monte Cristo afeta sua essência e relações pessoais. Veja bem todos nós essencialmente somos a mesma pessoa certo? Mas muitas vezes nós podemos mudar de acordo com determinadas ocasiões muitas vezes por sermos bons e sofrermos uma e sofrermos uma injustiça deixamos de ser bom agora nós somos implacáveis éramos fiéis mas fomos traídos pelas nossas esposas ou pelos nossos cônjuges agora não quero viver mais uma vida de fidelidade quero viver uma vida de infidelidade total então muitas vezes nós somos produto do nosso sofrimento como aponta aqui Alexandre Dumas mas como nós podemos fazer que esse sofrimento nos torne mais perto de Cristo eu acho que essa é a grande questão por quê? porque o sofrimento ele pode te deixar mais próximo de Cristo ou mais próximo do diabo também não é? então essa identidade e mudança é uma coisa que nós temos que estar consciente de que pequenas atitudes nos modificam então imaginemos a seguinte situação tem uma pessoa que grita com você não é? seus pais seus pais gritam com você você quer melhorar? não grite ensine as pessoas a não gritarem ensine o seu filho a não gritar corrija-o gritando ou melhor corrija não gritando não é? mas você pode simplesmente ser produto desse sofrimento dessa criação e dizer não também vou gritar com meus filhos eu vou agir assim porque esse é o modo operante do brasileiro como todo mundo gritou comigo eu vou gritar com todo mundo certo? como eu pago imposto alto então todo mundo tem que pagar imposto alto e ponto final certo? terceiro ponto impacto da injustiça a influência de uma injustiça profunda na psicologia e nas escolhas futuras de uma pessoa certo? a injustiça também como sofrimento como ocorreu com o Dante não é? quando ele está preso ele se encontra com o Abade Faria e ele fica impressionado com este homem por quê? porque o Abade Faria já é um sujeito já é um velhaco por volta dos seus 80 anos e ainda com aquela força de querer viver com aquele vigor juvenil e ele ali um jovem de 20 e poucos anos e já querendo desistir de viver é nesse momento que ele começa a ser doutorado pelo Abade Faria e eu acho que o melhor conselho que o livro dá nos momentos de injustiça procure a sabedoria é isso que nós devemos correr atrás procure a sabedoria se fortaleça como ser humano descubra quem você é aquele momento de injustiça pode ser o melhor momento para nós buscarmos a sabedoria e pela sabedoria iremos saber aplicar a justiça certo? agora o próximo ponto também que eu gostaria de discutir com vocês é perdão versus retaliação a possibilidade de perdão como alternativa a vingança e suas implicações na vida de Dante certo? o perdão é algo muito caro a nós cristãos certo? em primeiro lugar que está no Pai Nosso não é? perdoa-nos Deus assim como nós perdoamos os nossos devedores em segundo lugar foi o que Jesus exatamente fez ele perdoou a humanidade mesmo a humanidade ali o crucificando Pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem não é? ele poderia justamente falar Deus não está dando certo vamos explodir essa bagaça aqui certo? porque este povo seja qual for não merece voz mas Jesus ele faz algo absolutamente diferente não é? ele nos oferece o perdão e também os meios para melhorar como ser humano isso é uma coisa fascinante se você pensar por quê? eu posso te perdoar certo? mas não significa que os crimes que você cometeu não terá consequências nesta vida não é verdade meus amigos? porque eu posso simplesmente mentir ok vou lá confesso obtenha um perdão mas essa mentira o quê? ela produziu uma inverdade que muitas vezes se espalhou e virou difamação não é? e o que você deve fazer? principalmente quando é caso de difamação não tem muita coisa para ser feita você pode até falar olha não quis dizer isso mas já se espalhou de tal maneira não é? então perdoar é um assunto muito difícil e quando você olha a história de Dante você não critica muito você não chega e fala assim ah esse cara aqui deveria perdoar não é assim o que eles estão deveria agir olha eu não critico eu se estivesse na situação dele talvez faria a mesma coisa eu correria atrás dessa turma aí agora é o seguinte vocês vão sofrer como eu sofri mas justamente para Dante ter um estalo perdão perdão principalmente para o filho de Mercedes é a providência e principalmente perdoar a si mesmo a providência aparece em momentos inesperados e é assim a nossa vida é assim achamos que temos controle mas na verdade nós não temos muito controle das coisas meu coração pode parar agora eu tenho controle sobre o meu coração eu não tenho meus amigos eu não tenho a realidade é feita por circunstâncias na sua totalidade na quais nós não temos controle e nós não sabemos o que acontece mas aí existe o que? a providência que sempre irá socorrer os aflitos por fim sociedade hipocrisia o livro existe uma crítica às classes altas francesas e às aparências mantidas pela elite olha o que acontece Dan Lars que era antigamente um pequeno contador e depois ele vira um grande banqueiro só vou olhar esse spoiler aqui de mais quase 300 anos não é? pra mim ele é o típico brasileiro Dan Lars por quê? porque ele ficou rico ele ficou magnata mas continuou pobre pobre de espírito pobre de sabedoria ele ainda continua a mesma pessoa mesquinha não é? ele continuou a mesma pessoa ignorante na qual é um dinheirista em que o dinheiro fala mais as relações com a filha dele são totalmente mercantilistas com a esposa também capitalistas e para eles muitas vezes a única lealdade que existe naquela família é se há dinheiro em caixa diferente de Dante Dante ele tem um relacionamento com uma moça com uma escrava grega na qual independente do dinheiro dele ela rama verdadeiramente e esse tipo de mulher que você tem que correr atrás rapaziada é esse tipo ou esse tipo de homem que você tem que correr atrás mulherada que vai ficar com você na riqueza e na pobreza que vai olhar não somente a beleza mas se você é boa e generosa você entendeu? você entendeu? esse é o ponto no geral e eu nem preciso dizer que Danglars às vezes para mim representa um pouco da elite brasileira com seu dinheirismo achando que vai resolver tudo não é pessoal mas antes de eu finalizar aqui já está acabando o vídeo eu gostaria de fazer um convite para vocês certo? nós iremos fazer um evento presencial na primeira semana de dezembro no sábado esse dia vai ser o dia 7 de dezembro este evento ocorrerá entre as 1h30 da tarde e as 4h30 da tarde certo? o tema vai ser filosofia para 2025 o que é felicidade a virtude e a sabedoria em em Santo Agostinho Roger Scruton Roger Scruton não é Chesterton São Tomás de Aquino e entre outros autores estará lá o nosso querido Evandro Poultz André Assi e eu certo? este que vos fala será o nosso primeiro encontro presencial nós alugamos um espaço tá? então esse espaço ele tem custos tá? o cafezinho de lá também tem custos tá pessoal? então há um preço lá que nós estamos cobrando certo? então você entre no link da descrição e está sendo feito pelo Instituto CEO Centro de Estudos Organizacionais certo rapaziada? vamos ali fazer esse evento presencial lembrando que são apenas 10 vagas tá? a gente não conseguiu para mais são apenas 10 vagas nós queremos conhecer você tudo bem? e vai ter que realmente networking é muito importante porque assim pequenos grupos se fortalecem e principalmente conseguem ajudar uns aos outros tudo bem? este evento é para você certo? então pessoal voltando aqui então para o final do vídeo eu gostaria de dizer novamente esse livro aqui da Alexandre Dumas ele me fez ter novamente aquela paixão de quando você lê um livro e te desperta todos os sentimentos possíveis certo? pessoal eu leio muitos livros de literatura só que eu não trago todos eu tenho que começar a trazer agora o próximo que eu estou lendo agora é esse outro clássico né? do Herman Melville Mobdick certo? vai demorar um tempo ainda para eu trazer este livro aqui para análise certo? e também nós temos aqui sabe o que? a nossa playlist do bloquinho dos livros caso você queira ver outras análises de livros lembrando também entre no nosso site lá sempre tem artigos novos e quando você estiver lendo um artigo no meio do artigo vai ter uma opção para você colocar o seu e-mail certo? de graça tá? e acontece sempre que a gente lançar um artigo ele já vai sair automaticamente no seu e-mail certo galera? muito obrigado valeu e aí a gente se encontra no próximo vídeo do bloquinho dos livros até mais e aí e aí